Olá, lindezas da Pro! Tudo bem com vocês? Eu acho que tudo ótimo, né? Olha, na aula passada eu ainda deixei de corrigir dois exercícios, tá? Porque o vídeo estava muito longo. Mas agora eu vou corrigir hoje com vocês e vou explicar mais algumas coisinhas, tá bom? Então, abra sua apostila para mim lá na página 70, nossa apostila de português, tá? Bora lá conferir. Amores, então faltou nós corrigirmos o exercício número 13 da página 70, que diz assim, olha, ao examinar e completar o quadro de classes de palavras, você deve ter lido que os nomes próprios devem ser escritos com inicial maiúscula. Já os substantivos comuns, como mala, vergonha, vogal, som, só são escritos com inicial maiúscula quando estiverem no início da frase. Como você explica que no texto de Monteiro Lobato apareçam com iniciais maiúsculas, sons, orais, palavras, sílabas, vogais e consoantes. Ora, no texto lá da Emília no País da Gramática, se você for analisar bem, todas essas palavras aí que foram citadas, olha, então olha, sons orais, palavras, sílabas, vogais, consoantes estão sendo tratadas como personagens, estão sendo personificadas, por isso que elas estão sendo escritas com iniciais maiúsculas. Ué, como se fosse um personagem, uma pessoa, um indivíduo, né? Então, tá até aqui, ó, como se fossem personagens ou pessoas, tá bom? Então, todas as vezes que eu individualizo alguém, individualizo, né, uma coisa ou uma pessoa, então eu coloco um nome próprio que vem com inicial maiúscula, tá bom? Esse foi o exercício 13. Depois, o exercício 14 era para examinar as partes dessas palavras, né, que estão em destaque e para você dizer, né, para você associar o sentido que elas têm. Então, por exemplo, aqui, Mas, meu filho, você apenas, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas se reabrirem. Que sentido que tem esse prefixo aqui? Esse prefixo, porque vem antes da palavrinha. Então, chama prefixo. Esse prefixo tem esse sentido aqui, da letra B, ó, sentido de repetição, ou seja, a reabrirem é abrirem de novo. Então, repetição, né? No segundo caso, existe sim o rinoceronte, que é um sabidão, contome, que existe. Qual seria o sentido? Esse, ó, letra C, noção de grande ou de muito. Sabidão é muito sabido. Então, você colocou a letra C, de cebolitos. Depois, pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandecíssimo gramático. Grandecíssimo. Olha, sentido de elevado grau de determinada qualidade. Elevado grau, grandecíssimo, né, até exagerado. Letra A, de Amariudo. Depois, que zumbido será esse? Indagou a menina. Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. Invisíveis. Olha, invisível é no sentido de negação, ou seja, não, vespas não visíveis. Invisíveis, né, no sentido de negação, não visíveis, tá? E, por último, sons orais. Que pedantismo é esse? Pedantismo. Olha, indica modo de proceder ou pensar. Esse aqui, pedantismo, tá? Que é de maneira arrogante, né? Maneira, assim, de se achar, de ser metido, tá? É nesse sentido aí. Depois, você tem um quadrinho que é sobre palavras primitivas e palavras derivadas. Bom, você vai pegar sua caneta de grifar pra mim agora, tá? Então, você grife aí pra... Por favor, olha. As palavras primitivas são aquelas que não se originam de nenhuma outra. Ou seja, elas não vêm de nenhuma outra. Agora, elas, elas originam outras. Ou seja, a partir delas dá pra gente formar outras palavras. Elas originam outras. É a partir dessas primitivas que eu consigo fazer outras que são derivadas. Por exemplo, direto, mar, novo, pedra. Essas palavras aqui, elas originam outras palavras. Elas formam outras palavras. Mas, essas aqui são primitivas, porque elas não vieram de nenhuma. Elas são as primitivas. Então, elas originam outras, tá? Então, veja. As derivadas são aquelas que se originam de outras. Então, as derivadas, sim, elas se originam das primitivas. Então, você vai pegar sua caneta e vai grifar isso aqui, ó. As palavras derivadas são aquelas que se originam de outras. Essas são formadas a partir de outras. Então, por exemplo, de direto derivam a palavra indireto, a palavra diretamente. Não, direto. Dá pra formar indireto, acrescentando um prefixo, um prefixo in, que é isso aqui, ó. Tá vendo? E dá pra formar diretamente. Então, eu acrescentei isso aqui. O sufixo que veio depois, eu acrescentei. Formei essa palavra a partir dessa primitiva. De mar, que é a palavra primitiva, eu formo marinha, mareado, maresia, né? Então, essa palavra mar é a primitiva e essas daqui são as derivadas. Novo, eu consigo, dessa palavra primitiva, novo, formar novinho, renovar, né? Novamente. Então, eu consigo, dessa primitiva, formar outras derivadas. E assim também é com pedra. Pedra é a palavra primitiva, que forma pedreiro, empedrar, pedregulho, né? Então, essa palavra aqui é a primitiva e essas as derivadas, ok, amados? Virando aí, olha. Na página 71 tem, ó. Para criar novas palavras, a partir das palavras primitivas, usam-se prefixos, que é tudo que eu coloco antes da raiz, quer dizer, da parte mais importante da palavra, ou sufixos, que é depois da raiz, tá? Então, por exemplo, em indireto, usou-se o prefixo in antes da raiz. A raiz é o significado, é a parte que dá significado à palavra. Então, por exemplo, em indireto, o in é o prefixo, ó. Prefixo in antes da raiz. Em diretamente, usou-se mente como sufixo, porque veio depois da raiz, que é direto, né? Em renovar, usou-se o prefixo re, o prefixo re antes da raiz, e o sufixo ar depois da raiz. Então, aqui eu usei prefixo e usei sufixo ao mesmo tempo, né? Tanto os prefixos como os sufixos modificam a palavra primitiva, atribuindo-lhe um novo sentido. Por exemplo, o prefixo in atribui o sentido de negação, de privação, né? Indireto significa não direto. O prefixo re atribui o sentido de repetição. Renovar significa fazer de novo, ficar como novo. E o sufixo in forma o diminutivo. Novinho, diminutivo, de novo, tá? E aí vem um exercício pra você, olha. Forme palavras derivadas que expressem os sentidos indicados com o prefixo ou sufixo apresentado. Então, por exemplo, quando eu vou, né? Eu vou falar, vou fazer com vocês esse primeiro, ó. 15.1, prefixo re. Eu quero dar o sentido de alimentar novamente. Alimentar novamente seria o quê? Seria re alimentar, aí. E com os de baixo, vocês vão fazer a mesma coisa. Acrescentar o que tá sendo pedido, tá? E aí, com o prefixo in, né? Você vai fazer a mesma coisa. Como é que eu vou usar o in para dizer que não está satisfeito? Não satisfeito, tá? É só formar a palavrinha i. Não visível. Como é que eu formo usando o prefixo in? Né? Tranquilíssimo isso daí, né, amores? E aí, ainda na página 71, depois que você terminar o item 15.4, né? Você vai fazer a tarefa 16, que tem como título palavras. E aí, lá vem a tarefa 16, né? Que vocês vão fazer para a Prô, por favor. Então, tem um textinho para você, olha. Memórias de um aprendiz de escritor. Memórias de um menino apaixonado por livros. Vou ler com você e explicar os exercícios. Estou falando em instrumentos de trabalho, porque a literatura nem sempre parece trabalho. Há uma história, sempre contando histórias, Moacir Esclir, sempre contando histórias, sobre um escritor e seu vizinho. O vizinho olhava o escritor que estava sentado, quieto, no jardim e perguntava. Descansando, senhor escritor? Ao que o escritor respondia. Não, trabalhando. Daí a pouco, o vizinho via o escritor mexendo na terra, cuidando das plantas. Trabalhando? Não, respondia o escritor, descansando. As palavras são tudo, você disse, Moacir. Você mentiu, Moacir. Mais uma vez, você mentiu. As palavras não são tudo. E disso, você bem sabe. A emoção conta, caro Moacir. A emoção, as ideias, as lembranças. Fale um pouco sobre você, Moacir. Esse textinho foi tirado da obra Memória de um aprendiz de escritor. Que ele vai falar um pouquinho sobre ele mesmo. Aí a gente encontra essa carinha mais fofa dele. O coitadinho já morreu. Você vai dar uma lidinha nele aí. Depois a questão 1 pergunta. Memórias são lembranças que uma pessoa tem de fatos da sua vida. De quem são as memórias relatadas no texto? Onde você encontrou essa informação? De quem são? Cuidado pra responder isso. Volta ao texto e você vai colocar de quem são essas memórias a partir das informações do texto. Do texto, tá? Aí você tem uma outra pergunta. Número 2. Que diz assim, ó. Segundo o texto, de que o escritor precisa para escrever? De que ele precisa? Segundo o que o texto fala. O escritor precisa de... Tá? Aí a questão número 3. Observe como o autor introduz as falas. Ele usa o travessão. Então, você vai voltar ao texto e vai observar se ele usa ou não o travessão. Depois, a questão número 4 diz. No texto, o autor reproduz as falas do vizinho e do escritor. Copia abaixo as falas. Então, tem um local para você copiar a fala do vizinho e do escritor. Tá bom? Depois vem o exercício número 5. Que diz assim, ó. Para o escritor e o vizinho, trabalho e descanso eram representados por atividades semelhantes? Então, tanto... Tá perguntando assim, ó. Se tanto para o escritor como para o vizinho, o trabalho era igual? É a mesma coisa? O conceito de trabalhar e de descansar era o mesmo para os dois? Por quê? Então, você volta ao texto, releia para poder explicar isso. E por último, a questão 6. De quem são essas falas? Estão dirigidas a quem? Então, diz assim, ó. Sempre contando histórias, Moacir Sclier. Sempre contando histórias. As palavras são tudo. Você disse, Moacir? Você mentiu, Moacir. Mais uma vez, você mentiu. As palavras não são tudo. E disso, você bem sabe. A emoção conta, caro Moacir. A emoção, as ideias, as lembranças. Fale um pouco sobre você, Moacir. Então, de quem são essas falas? E elas estão sendo dirigidas a quem? Então, são duas perguntas e uma resposta. Tá bom? E aí, amores, o que eu preciso de vocês? Eu preciso que realmente vocês se envolvam com as atividades. Que vocês façam os exercícios. Tirem as suas dúvidas. Tem participado pouco. Vocês têm participado pouco dos plantões. Se envolvam mais. Tenham mais vontade. Tenham mais ânimo. Tenham mais alegria. De participar. Vamos conversar mais. Mandem áudio pra mim na hora dos plantões que eu estiver presente. Então, vamos fazer desse momento nosso um momento agradável. E um momento gostoso de estarmos juntos. No meu horário de plantão. E eu peço que vocês, depois que vocês realizarem, assistam ao vídeo de correção e corrijam. Porque não basta você fazer do jeito que você acha que deve. Precisa depois corrigir. Precisa depois verificar. Porque é assim que a gente aprende. É assim que nós conseguimos melhorar sempre. E crescer. Tá bom? Então, pra vocês, um grande beijo. Até a próxima. Queridos e lindos da Pro. Estou com muita saudade.